Oi, oi gente! O vídeo de hoje é sobre tipos de entretela. Eu tô dando um curso de modelagem online e como a dúvida das entretelas surgiu por lá, eu resolvi trazer aqui pro canal porque eu sei que é uma dúvida recorrente qual entretela escolher e em quais situações usar cada uma delas. Então hoje a gente vai falar sobre as fatídicas entretelas e eu espero que esse vídeo ajude vocês aí a escolher mais acertadamente as entretelas pros projetos que vocês forem desenvolver. Mas antes, um jabal honesto, se inscrevam aqui no canal se vocês gostam de costura, gostam de modelagem e estão querendo se aperfeiçoar, porque eu sempre trago vídeos novos sobre o assunto. Buenas! Pra começar, pra que que servem as entretelas afinal? Elas servem pra estruturar partes da roupa e são usadas principalmente em cos, punhos, golas, lapelas, vistas e limpezas. Basicamente partes que precisam ficar mais durinhas. Elas se dividem em algumas categorias. Nós temos as entretelas de papel e as entretelas de tecido. E dentro dessas duas nós temos as entretelas com cola e as sem cola. Então é assim ó, a gente tem entretela de papel com cola e sem cola e entretela de tecido com cola e sem cola. Essas entretelas com cola muita gente conhece como termocolante, justamente porque elas grudam no tecido com o calor, seja do ferro ou seja de uma prensa. A prensa ela é mais usada na indústria, tá? Vocês também vão encontrar diversas gramaturas diferentes das entretelas pra usar em tecidos diferentes e que vão ter resultados distintos. Pra identificar se uma entretela tem cola ou não, vejam se ela tem um lado que é mais brilhante ou mais áspero. Se ela tiver essa diferença, o lado que é mais brilhante ou tem essa textura mais áspera é o lado que tem cola e que vai grudar no tecido. Mas prestem muita atenção nisso, porque se vocês colarem a entretela, ao contrário, pode sujar o ferro inteiro de cola. Vamos começar falando das entretelas de papel. Eu tenho aqui umas amostras pra que vocês possam visualizar. As entretelas de papel sem cola são usadas principalmente pra artesanato e pra bordados eletrônicos. Então a gente que é da vibe das roupas quase não usa esse tipo. Ela é muito usada em algumas técnicas de patchwork e vocês encontram de gramaturas diferentes. Umas mais fininhas, outras mais grossinhas. Notem como ela rasga com facilidade. Ela também desmancha muito fácil na água. Já as entretelas de papel com cola podem ser usadas nas roupas, mas eu sempre indico pros meus alunos usarem peças que não vão ser lavadas com muita frequência porque a tendência da entretela de papel é ir desmanchando com a água e às vezes ela dá umas bolhas no tecido com o tempo. Como ela é uma entretela muito barata, é interessante usar em fantasias e figurinos e até pra mostruários e peças piloto. Vocês encontram, inclusive, uma gama muito maior de entretelas de papel com cola do que sem cola, porque a gente usa muito mais as entretelas com cola pela facilidade de trabalhar. Já nas entretelas de tecido, a gente tem um mundo de opções. As entretelas de tecido sem cola são muito usadas em alfaiataria, principalmente aquela alfaiataria raiz, porque a gente precisa alinhavar as entretelas. A gente usa também para estruturar roupas de festa. Aqui eu acho que a mais famosa é a cavalinha, que hoje a gente encontra na versão sintética, mas que originalmente é feita com crina de cavalo. E daí que vem o nome cavalinha. Ela é bem durinha, mas é maleável ao mesmo tempo e por isso ela é ótima para usar nos ternos. Nessa categoria de entretela de tecido sem cola, tem também a entretela de juta, que apesar de não ser tão conhecida como a entretela cavalinha, é muito boa para entretelar golas. As entretelas de tecido com cola são as que tem a maior quantidade de opções. Tem para tecido fino, grosso, plano, malha, tem para todos os gostos e projetos. As minhas favoritas e que eu uso praticamente em todos os meus projetos são as entretelas mexicana, que é essa aqui, vocês encontram inclusive nas cores preto e branco, que elas têm um lado mais áspero, que é o lado que tem cola, mas elas são bem leves e estruturam sem deixar o tecido muito grosso. Eu também uso muito a de malha, mesmo no tecido plano, e que diferente da mexicana, estica. Então eu gosto para tecidos que têm elastano, porque estrutura sem comprometer a maleabilidade da peça. Essa também vocês encontram no branco e no preto. Eu uso também, de vez em quando, essa entretela para tecidos finos, que parece a mexicana, mas ela é mais leve e tem a trama um pouquinho mais aberta. Para quem está trabalhando com seda, chifon, musseline, é uma boa escolha. Procurem como entretela para tecidos finos. Existem também as entretelas de algodão com cola, que são mais durinhas e usadas principalmente para estruturar colarinhos. Vocês encontram de gramaturas diferentes, umas mais molinhas do que as outras, então é só pensar como vocês querem o resultado final do projeto para escolher a entretela adequada. Mas aqui eu já aviso vocês, tá? A entretela, que é muito dura, ela é mais difícil de trabalhar. Tem também as entretelas com cola específicas para alfaiataria. Eu tenho essas duas amostras aqui, vocês podem ver que parece um ponto de malha, mas na realidade elas não esticam. Elas são um pouquinho diferentes uma da outra, mas ambas são específicas para alfaiataria. Coisas importantes para vocês prestarem atenção. Tomem cuidado que as entretelas de algodão precisam ser molhadas, porque elas encolhem, mas não passem, porque elas são termocolantes. Nas entretelas muito grossas, não entretelhem as margens de costura, porque senão a peça pode ficar muito grosseira. Invista um tempinho para procurar e para escolher a entretela certa para cada projeto que vocês forem desenvolver. Porque a escolha de uma entretela errada pode comprometer todo o trabalho de vocês. Eu mostrei aqui, tem um monte de possibilidades, então com certeza tem a entretela certa para aquilo que vocês estão fazendo. Buenas, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se esse conteúdo foi valioso para vocês, dividam esse vídeo com os amigos que sempre têm dúvidas na hora de escolher as entretelas. Muito, muito, muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri